E no vídeo de hoje nós iremos lhe ensinar como assinar ao serviço da Canonical o Ubuntu Pro, possibilitando você deixar o seu sistema mais seguro e com menos vulnerabilidade. Então vamos lá para o vídeo. Então vamos ver como é que a gente assina o serviço do Ubuntu Pro. Vamos fazer uma pequena busca. Então está ali Ubuntu Pro, vamos lá no site. Então esse serviço é muito interessante de você assinar, porque você vai poder atualizar não só os programas normais da distribuição, como outros que não são cobertos. E é interessante isso por causa da segurança. Existem outras opções, mas são pagas. Vamos usar a opção que seria a gratuita, oferecida pelo site lá do Ubuntu. Então vamos clicar em Ubuntu, esse Get Ubuntu Pro. Então vamos selecionar aí para Myself. Então está dizendo aí, até cinco máquinas você tem direito a pegar as atualizações. Então vamos primeiro se registrar. Então marcou aí que eu não tenho a conta. Então coloquem o seu endereço de e-mail para receber a validação inicial. Então agora você vai verificar lá no seu e-mail a mensagem que foi enviada e lá existe um link. Então se você for verificar isso em outra página do navegador, não irá funcionar. Você tem que trazer o link para a página que você está conectado agora. Isso aí é porque eles mandam algum cookie para poder fazer essa validação. Então você copia de lá, como eu fiz aí. Vou colar. E agora aceitas aí o desafio que eles mandam. Agora a questão aí de privacidade que eles estão te alertando. E se você concordar, só dá o yes. Então pronto. Aí ele monta um token. E esse token você pode usar em até cinco máquinas. Eu escondi parte do token aí porque eu vou utilizar eles em alguns testes aqui por enquanto. Então vocês estão vendo ali. Para você colocar uma máquina para poder receber essas atualizações, só dá esse comando. Então você copia e acessa a sua máquina, de preferência por SSH. Ou se você tiver na sua própria máquina por uma de interface local, gráfica, aí você abre um terminal. Como essa máquina está remota, eu estou fazendo esse acesso remoto para colar a chave agora. Então vamos fazer a instalação agora da máquina. Então já foi colocada a máquina. Ou seja, já usou uma das licenças das cinco que eles disponibilizam. Vamos agora, então, rodar aquele comando para fazer a atualização. Porque comissão serviço ele está desatualizado. Então é só copiar e colar. Então agora a gente pode dar um update. E agora a gente pode atualizar o seu sistema operacional com o upgrade. Só alertando que se você estiver rodando um full node ou um node lightning do Combrel, ele usa docker. Então seria bom você dar um stop nos serviços antes de fazer essa atualização. Que eu já tive a experiência de ocorrer, de danificar o serviço e dar uma dor de cabeça depois para recuperar. Então, se tiver algum serviço grande rodando no servidor, para esse serviço para fazer esse upgrade. Nessa parte aí, normalmente eu prefiro pular. Porque eu sempre dou um reboot. Até porque o kernel tem que ser instalado novo. Então é preferível um reboot do que restartar o serviço. Então vamos lá, dar um sync para qualquer coisa que tiver memória e para disco. E agora dá um reboot. Vamos então reconectar de novo. E agora vocês estão vendo aí, tudo atualizado. Inclusive os pacotes que não são cobertos ali, normalmente pela distribuição. Então se gostaram da dica, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.